J.R. Fala tu J.R. Fala tu E aí Guilherme Sheik, tá dançando só de pra dar o seu furo J.R. Mota pra ela J.R. Fala tu 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 Hoje eu fico com a outra Hoje eu fico com a outra Hoje eu fico com a outra Olhando o motor e volando Volando Completamente te sentando Se pegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico lembrando Não fica estressadinha Que a amor não se expõe Não fica estressadinha Que a amor não se expõe Você é tipo um patufo Em casa é gostosinha Faz fora, faço vergonha Faz fora, faço vergonha Tudo, 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 tudo Quero ver Quero ver Quero ver Hoje eu fico com a outra Já te sento Eu fico com a outra Hoje eu fico com a outra Já te sento Quero ver Quero ver Hoje eu fico com a outra Já te sento Fico olhando, eu tô rebolando Bolando Sai da mente, tô sentando Se pegar não tava nos planos Mas pra matar a saudade Eu fico olhando, eu tô rebolando